Glória a Deus, aleluia a Jesus, louvado é o nome do Senhor, sabemos que Deus está neste lugar fazendo obras grandiosas, amém? Então vamos adorar o Senhor, pode sentar, louvado é o nome do Senhor Aleluia, aleluia, Deus tremendo Graças a Deus, aleluia, Senhor E vamos a sentir a presença de Deus nesta hora, fecha os meus olhos e que Ele adora Que a bênção de Deus está sobre você E os anjos do Senhor se fazem presente por todos os lados, no meio da gente Graças a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus Ele levou a sua mão e trouxe a cura, levou os campeões, a vitória é sua É ser na hora Já expulsou o inimigo e o povo embora Fazer uma igreja se encher de glória Amor é de Deus Amor é de Deus Acha o seu coração Não é que a dor não vai Os anjos estão passando aqui neste lugar O melhor que vai acontecer Pega fé você vai receber A sua vitória E que glória de Deus aqui Aleluia Amor é de Deus E você sentir a presença de Deus nesta hora Veja os teus olhos e briga a hora Que a bênção de Deus está fora de você E o danço do Senhor se faz em presente Vamos estar no meio da gente Um abraço maior, só é só pra você Ele levou sua dor, então se acusa Levou os problemas, a vitória é sua E se ela for morar Traz o sol e me pido, eu não vou embora Fazendo a igreja se encher de glória A glória de Deus Abra o seu coração Comece amor a louvar Os anjos estão passos criando aqui neste lugar O milagre vai acontecer E na fé você vai receber A sua vitória Ele levou sua dor, me trouxe a cura Levou sua prima, essa vitória é sua Hoje em dia é sua E agora Hoje em dia é sua Já o sol e me pido, eu não vou embora Pra gente queira eu não se encher de glória A glória de Deus Abra o seu coração Volta-se agora ou não vá, os anjos estão passeando aqui neste lugar O milagre vai acontecer, que na fé você vai receber A sua vitória A sua vitória Amém Boa noite Amém